Música Moradores do Jardim Isabela Imauá, mais uma vez irritados, fazem uso do nosso canal para fazer reclamação e pedir a atenção do poder público para interceder pelo bem-estar e segurança dos moradores que temem acidentes por conta de uma irregularidade da empresa de transporte da cidade vizinha, que faz divisa com o Mauá. Em vários horários, e a noite fica mais grave, a empresa de ônibus rodoviário municipal de Santo André faz ponto final próximo à rua Valdemar Costa Filho, que inicia no Parque São Vicente e tem grande fluxo de veículos e fica próximo ao condomínio Isabela. Problema é que os motoristas das linhas de ônibus daquela cidade, por se tratar de um ponto final, têm usado com frequência a rua pertencente a Mauá para estacionar os coletivos, muitas vezes dos dois lados da rua. E o perigo é anunciado, pois além de tirar a visão, os motoristas ficam com um curto espaço para poder transitarem, podendo, de surpresa, chocar com outro veículo ou até mesmo com um pedestre que possa vir desatento e ser atropelado. Foram vários relatos de casos que passaram por susto de acidente, Porém, por sorte, ainda nenhum caso grave, mas os moradores temem a qualquer hora presenciar um e pede com urgência para que o departamento de trânsito ou qualquer outro responsável que tome medidas urgentes para resolver este problema. O morador Anderson Cunha, preocupado, gravou um vídeo e enviou para a nossa redação e ele mesmo relata o perigo. Confira! Não tem uma faixa de pedestre? Ônibus parado do outro lado lá, dos dois lados. Aqui é Santo André. Aqui já pertence Mauá. Ônibus parado na esquina, em cima da faixa de pedestre, aonde pertence Mauá. E nesse espaço, às vezes, fica outro ônibus. Quem desce daqui, sentindo Santo André, vai encontrar isso. Aí, qual é a visão? Tem um outro ônibus tampando ali. Como entra a direita? Ó, não tem visão. Se você tem um problema no seu bairro, questione, denuncie, mande-nos fotos e vídeos para o canal NBS e Tribuna Online ABC. Somos sua voz e sua força. Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL